E aí, mas aí como é que você chegou na manchete? Ah, aí tem, engraçado que eu tô gravando o audiobook do livro Medo do Sucesso, então eu tô, assim, com essas histórias muito na memória, assim, essa semana inteira eu tô gravando. Então, assim... É legal esse negócio de audiobook, já me ofereceram isso, você contar as histórias falando que às vezes é melhor do que... É, assim, é um desafio, é um super desafio. Esse livro, eu conto, assim, a narrativa desse livro é como se eu estivesse confessando coisas que eu nunca confessei, que eu nunca contei pra ninguém. Medo do sucesso aí. É um relato, assim, muito íntimo. E a maioria das pessoas que lê esse livro fala, Ingra, parece que eu tô escutando você contar a história. Que legal. Então, assim, eu tinha um sonho de... É, eu tinha um sonho de gravar, eu gravando com a minha voz, né? Porque eu realmente tô contando coisas muito íntimas. Ninguém vai ler melhor do que você, entendeu? Pois é. Porque você vai ler sentindo. Tô lendo aqui umas partes aqui, ó. É, tem coisa aí. E numa noite, quando vi Sérgio Malandro, me apaixonei. E falei, puxa, ele vai ser o meu príncipe. Mas ele nem olhou pra mim. Puxa, se tivesse isso aqui, hein? E aí, meu nome era Xuxa. Aí o que aconteceu? Eu tava namorando o... Ô, gente, deu um branco agora. Queridíssimo. Foi tão importante que tu esqueceu. Não, mas eu tava... Eu ia contar dele agora. Tem uma lista dos meus namorados? Tem uma lista. Nuno, Léo Maia. Nuno aqui, ó. Porra, o Nuno. Nuno eu namorei mesmo. Eu namorei sério o Nuno. Cadê o Nuno, cara? Porra, bicho. Ele tá morando lá em Sérgio. Eu adoro o Nuno, cara. Eu adoro o Nuno. Bati uma bola, já bati bola com ele, joguei bola. Adoro o Nuno, é. Ah, fala. Aí eu tava namorando o Nuno, olha que interessante. E aí o Jaime Monjardim tinha acabado de ir pra Manchete. Ia fazer Cananga do Japão e tava chamando o Nuno pra trabalhar na novela. E o Nuno não tava muito afim, tava meio com preguiça e tal. E aí eu sabia que ele tava sendo chamado. Aí olha o que eu fiz, gente. Olha a cara de pau. Peguei o meu currículo, que era nada. Tipo, se velu. Se velu. Figuração. Peguei o meu currículo, fui lá. E disse, cheguei na Manchete. Não falei nada pro Nuno, né? Falei, eu não vou falar nada porque ele não vai deixar. E aí fui lá na recepção da Manchete e falei assim, olha, eu tenho aqui um envelope do ator Nuno Leal Maia pro Jaime Monjardim. Ah, tu não fez isso? Eu fiz isso. Meu Deus do céu. É a pegadinha da Ingra. Não, fiz isso. Viu, olha só, cara. Que coragem. Com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade. Porque eu sabia que se eu falasse o Zoingra, ele ia dizer... Pô, claro. E daí, né? Nem sei quem é você. Aí eu subi, ela falou, tudo bem. Ele deixou eu subir porque ele queria o Nuno, né? Aí eu subi e falei pra ele, falei, não, olha, isso aqui não é do Nuno, é o meu currículo e eu quero fazer o teste pra sua novela. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu espero que você seja tão boa atriz quanto é cara de pau. E aí ele falou, ó, amanhã tá tendo um teste aí e tal. Eu sei que eu fui nesse teste, ele não tava lá, provavelmente já tinha o elenco, né? Já tava o elenco pronto, enfim. Mas, ok. Aí o que aconteceu foi que eu fiz Tieta e aí a Márcia Ítalo, que tava produzindo o elenco pra Pantanal, me chamou pra fazer o teste. Aí foi tudo completamente diferente, né? Caramba, Bralha. Porque aí o Jaime mandou me chamar, me recebeu na sala dele, só eu e ele ali na sala dele. E foi isso, é, conversou comigo, falou que queria fazer o teste. Aí eu fui fazer o teste com o Paulo Gurgulho, eu e ele já, né? Que já era o par mesmo, né? É, mas não significava que a gente seria. Mas o Paulo não tinha feito televisão, já era um ator de teatro consagrado em São Paulo, né? Mas não tinha feito TV. O Jaime dirigiu o teste e foi um teste mágico, assim. Como é que era o teste? Não, o teste era uma cena de Madeleine Zé Leôncio, mas eu sei que rolou uma química entre eu e o Paulo, incrível, assim, tipo. É, sabe, assim, quando a gente fica respirando, tinha suspiro na cena, tinha todas as pausas. Rolou muita química, assim. A magia aconteceu. Muita atração. O que você acha que você é, por exemplo, você foi lá, se apresentou para o Jaime Mojardim e falou, olha, eu vi no lugar do Nuno, o Nuno não pôde vir. Então, porra, isso é uma coisa muito maneira que você fez. Você foi para cima. Correu atrás. Você falou, vou atrás do meu sonho. Até hoje eu faço isso. Bateu na porta, acabou a educação, teve a criatividade de inventar uma história e, de repente, até a pessoa que recebeu a história, pelo menos, no mínimo, vai falar, puxa vida, você é esforçada. Exatamente. Eu vou te dar uma oportunidade para... Isso aí, muitos fatores conseguem assim. Você chegou até aqui e onde você acha que você conquistou o papel, o que levou a você? Foi esse teste. Fui eu e o Paulo Gurgulho juntos, assim. Porque rolou muita química entre a gente, sabe, assim. De repente, aquela cena aconteceu mesmo. E aí, eu lembro que o Jaime, na época, até cogitou de... Ele queria... Porque ali era só a primeira fase, né? O primeiro mês de novela. E aí, ele chegou a me procurar para dizer, ah, eu estou pensando em te colocar na novela, com papel, para ficar a novela toda e tal. Mas aí, um medo de sucesso. Caramba. Ah, meu Deus. Aí, eu falei, ah, não. Aí, eu pensei, né? Eu não falei isso para ele, mas eu falei, cara, ah, é muita coisa, muita areia para o meu caminhão. Eu não vou dar conta. Não, Jaime, eu prefiro ficar nesse papel e tal. Nunca deve se falar isso, né, cara? Nunca, claro. Nunca. Você deu uma amarelada e você... Podia ter sido a Juma. E vindo de você... Poderia mesmo. Poderia ter sido a Juma. E vindo de você... Porque ela também correu atrás, a Cricka. Não, a Cricka foi com unhas e dentes. E ela, né, e era dela mesmo. Mas, assim, não tem a ver com ela ou com o personagem. Tem a ver eu com o meu processo, né? Então, nesse momento de avaliação da minha vida, eu falei, cara, eu amarelei aqui, eu amarelei acolá. Eu comecei a ver todas as vezes que eu amarelei. E essa foi uma delas, assim. Já percebeu aí? Só lá na frente que você percebeu, claro. É, não. Não era consciente. Na hora a gente não percebe. É, não era consciente. Mas eu sei que aí eu assisti o Pantanal, assim, muito arrependida de não ter... Porque a novela foi fenômeno. Foi um fenômeno. Foi realmente... Foi um fenômeno. Eu tava na Globo nessa época. Foi em 1990 isso aí, 91. 90, 90. 90, 90. Eu tava na... Eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista. Eu fui... O Boni mandou me chamar, porque ele ia mudar o horário do meu programa, porque o meu programa era de manhã. Era de tarde. E o futebol ia entrar e eu ia passar pra de manhã. E me chamou pra dar até a reunião. Aí eu tava lá na salinha esperando, né? Eu só vi o Boni gritando. Eu não vou admitir! Eu não quero ver mais! Aí eu falei, aí eu falava pra moça, minha querida, eu estou indo embora, deixa esse negócio pra outro dia. Não, Serginho, calma que ele é assim mesmo e tal. E gritava, 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 resumindo a história, história boa, história curta. Quando eu entrei, ele falou assim, ele tava falando no telefone, eu não vou admitir nem mais um ponto, nem mais um ponto, cabeças vão rolar, nem mais um ponto eu vou admitir desse Pantanal! E pá, desligou. Falei, Serginho, você assiste Pantanal? Eu falei, eu assisti Pantanal? O que que é isso, né? Pô, você é louco, Boni! O que que é Pantanal? O que que é Pantanal, meu irmão? Nunca fui! E o Pantanal pegava todo mundo, ganhava da Globo, meu irmão, foi a maior... Aquele negócio da Aquiles, como é que é? Ibope. Briga de Ibope. Não, não, quando pega no pé do Aquiles da Rede Globo, foi o Pantanal. Foi. Tem um Pantanal. Não, e aí o que acontece? Aí era tipo um QG, uma coisa de guerra mesmo, porque na manchete, o Jaime Monjardim, o Newton Travesso, a cúpula ali, os diretores, diretor artístico e tal, eles tinham o terminal do Ibope, minuto a minuto, na sala, e eles ficavam olhando aquilo o tempo inteiro. Vibravo, vibravo. E aí o que acontecia? Tinha gente na Globo, técnicos da Globo, que avisavam o segundo que a novela da Globo ia entrar no comercial para começar o Pantanal e pegar toda a audiência. A audiência. Porque tinha gente na Globo que estava gostando da concorrência, estava torcendo. Porque a manchete era uma televisão muito, como é que se diz, era bem inferior, né, cara? TV Manchete, ela era forte. Mas já estava produzindo, já estava Cananga. É, Cananga foi super bem. Helena, Helena, teve uma, dando a beija, fez sucesso. Mas o que era legal? Mas é, meu irmão, a manchete era uma televisão, com todo o respeito. Era a segunda, né? Não. Nem a segunda, era a terceira. É, é, é. A manchete era uma televisão, porque era muito forte na revista Manchete, mas não tinha essa expressão. O Pantanal, meu irmão, mostrou uma manchete e trabalhou. Sim. É.